Olá Brasil, olá YouTube, olá podcast, sejam muito bem-vindos a canal da crítica, Zé Mojão, Júbita da Silva aqui você encontra em todos os filmes, séries, desenhos e urusimus e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o último filme da franquia Rua do Medo que encerrou na última sexta-feira e eu estou aqui para comentar tipos negativos lembrando que eu não vou entrar em muitos spoilers já que o YouTube está cheio de críticas aí de cinema desse filme então para fechar aqui, com essa vinheta falamos sobre Rua do Medo 1666 Rua do Medo, Fear Street 1666, filme norte-americano de 2021 dirigido por Leigh Jenner que também assina no roteiro do filme que a gente vai acompanhar a visão da Gina que ela vai parar ali em 1666 para descobrimos ali a origem da bruxa Sarafaya já quero deixar bem claro que as referências aqui tem muitas referências que as referências elas usam de uma forma inteligente aqui tem a gente também grande referência de A Bruxa de 2015 do Robert Eggers e que aqui tem toda aquela ambientação daqueles filhos católicos da velha corte e tudo mais o principal ponto aqui é que aquela colônia foi dominada por uma espécie de uma entidade maligna demoníaca todos aqueles ali daquela cidade acham que a Sarafaya é de fato uma bruxa mas a gente descobre ali que tem coisas soberbas para ser descobertas eu particularmente gostei de Rua do Medo 1666 é um simples fato dos mistérios e das tramas serem bem desenvolvidas e como eu disse aqui no primeiro vídeo que eu fiz de Rua do Medo 1094 que no caso é o que eu menos sou a favor desse filme eu não curto muito A Rua do Medo 1666 ele foi um filme que a gente fez pensar esse filme do filme de 78 e de 94 a Sarafaya ela se envolve ali com a filha de um padre e aí você tem aquele velho clichê que naquela sociedade tendo essas relações não muito modernas eles diriam ali que era ali a Sarafaya tinha vendido a sua alma e tem todo aquele clichê mas por outro lado eu vejo que as narrativas elas contribuem muito com o desenvolvimento da própria linguagem que o filme quer tratar para a gente eu de fato amei esse filme eu acho que ele fechou bem a franquia ele aposta muito e até na atuação da personagem que faz a Gina é algo sensacional e é engraçado porque no primeiro filme eu aplaudi muito o Benjamin Flores Júnior que ele realmente ele está muito bem já nesse filme mesmo ele tendo ali o saldo para 1994 eu já achei ele um pouco abaixo da média então tem tudo isso e eu até acho que Rua do Medo 1666 também trata sobre aquela questão de você descobrir não somente a origem da Sarafaya que a Sarafaya ela não era a abominação, a maldição mas sim a gente tem o sabe aquele Nick Goody que é aquele policial lá, aquele detetive policial de 1994 pois bem, nesse filme a gente tem um outro personagem, o Salomão que é da mesma linha sanguínea que o Nick Goody e que esse personagem aqui ele fez ali um pacto com o demônio e tendo esse pacto, ficou toda a culpa ali na própria Sarafaya que foi inclusive enforcada ali injustamente isso me lembra muito, muitas coisas que infelizmente acontecem ainda nos dias de hoje quando coloca a culpa em uma outra pessoa isso é facilmente lembrado principalmente nos últimos acontecimentos vivendo então assim, depois que tem toda essa coisa a Gina ela volta para a sua realidade ali em 1994 e ela fala ali para o seu irmão que o Nick Goody é realmente o inimigo que o Nick Goody é quem está mandando eu até, eu fiquei, depois de assistir o filme de 78 eu até pensei em como eles explorariam a história dos próprios assassinos já que em 78 falou muito sobre aquele assassino do gorro e eu queria saber um pouco sobre a história do assassino da máscara ficou bem nítido sobre a sua história também então assim, o filme ele fechou de uma forma bem legal eu gostei do fechamento da história mas tem umas coisas ali que não faziam sentido por exemplo, eu não me lembro quem fala eu vi um vídeo na semana passada, na semana que foi lançado o vídeo que foi o seguinte a gente está lutando contra serial killers que querem nos matar então tem o mesmo problema do primeiro tem ali aquela personagem que é a Sam que ela está ali dominada e a Gina, ela meio que fala Sam, acorde porque sou eu sabe? eu vejo que isso já é um problema porque se a pessoa está amaldiçoada se a pessoa, ela não compreende os sentidos não tem sentido a gente pensar que aquela personagem, ela vai acordar então acho que esse fechamento não fez tanto sentido assim mas fora isso e outros problemas que o filme traz eu acho que a franquia fecha aqui muito bem então eu fecho aqui Rua do Medo, 1666 filme de terror, slasher e sobrenatural da Netflix com nota 6,8 e eu fecho aqui a franquia dos três filmes com nota 6,5 então é isso aí pessoal muito obrigado até a próxima até o próximo Jota Criticas valeu tamo junto e estudia aqui novos vídeos que vocês querem que eu traga aqui pra vocês então valeu e até a próxima Tchau